Olá, meu nome é Maria Eduarda Pinto de Aze e eu sou aluna do Técnico em Segurança do Trabalho do IFC Campus Somente do Sul e orientada pelo professor Bruno Maia de Guimarães, realizamos o projeto Riscos Ergonômicos e Sintomas Oxomusculares em Docentes de uma Instituição Federal de Educação. O objetivo do nosso projeto era realizar a avaliação dos sintomas oxomusculares e dos riscos ergonômicos nas salas de aula e nas salas dos docentes dos campos do Instituto Federal Catarinense. Para isso, foi desenvolvido um questionário por meio da plataforma Google Forms para a obtenção de dados sociodemográficos como idade, tempo de experiência e regime de trabalho, riscos ergonômicos na sala de aula e na sala dos professores, sintomas oxomusculares baseados no questionário nórdico de sintomas oxomusculares de Corimpa de 1987. Foi enviado o link da pesquisa para todos os docentes do IFC e, a partir dos resultados deste questionário, foram propostas adaptações ergonômicas para prevenir a dor dos docentes do IFC. Com isso, obtemos o resultado. Então, participaram da pesquisa 115 docentes com idade média de 43,6 anos, variando entre 23 e 60 anos. A maioria dos professores alegou ser de gênero masculino, 57,9%, e algumas perguntas relevantes no nosso questionário foram Se praticar uma atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, 52,6% respondeu que sim. E quando a porta da borda superior da tela do computador ou notebook fica na linha dos seus olhos, 63,5% respondeu que não. Se usa mouse ou touchpad, 72,8% respondeu que sim. Se usa teclado do notebook ou teclado externo, 67,5% respondeu que usa teclado do notebook. Se quando sentado a sua mesa de trabalho fica na altura dos cotovelos, 53% respondeu que sim. A sua mesa de trabalho tem que levar na borda, 60,9% respondeu que sim. Na sala de aula, durante as aulas, você passa a maior parte do tempo. 75,7% respondeu em pé, 23,5%. Alternando, entre em pé e sentado e o restante sentado. Utiliza com maior frequência o Datashow ou a lousa. 65,2% respondeu o Datashow, 34,8% a lousa. Geralmente, escreve em qual parte da lousa? 45,2% respondeu em toda a lousa. 20,9% no meio e embaixo. 20% em cima e no meio. E 13% no meio. Em qual frequência sentem-se estressados no trabalho? 58,3% respondeu que frequentemente. 32,2% raramente sentem-se estressados no trabalho. E 7,8% sempre. Ao final do dia, quando termina seu trabalho, você se sente fisicamente. 62,6% respondeu cansado. 27,8% respondeu exausto. E 9,6% respondeu disposto. Em relação à prevalência de dor entre os docentes, a maior prevalência foi na coluna lombar, com 72,3%. Depois, no pescoço, com 57%. E no ombro direito, com 51,8%. A partir disso, conclui-se que é relevante a implementação de medidas preventivas por parte da instituição, como aquisição e fornecimento de imobiliário e equipamentos adequados, juntamente com treinamentos sobre os riscos econômicos presentes no ambiente de trabalho dos docentes. E é isso. Muito obrigada pela atenção.